O inferno vem do seu olhar É como a noite a te arruinar Tem que lutar, eu vou lutar Sei que preciso estar sozinho Eu defasto tudo, eu preciso me renovar Se tiver escolha, irá me abandonar Nada para o monstro, eu já perdi o controle Alguém virá, salvar Alguém virá, salvar Alguém virá, salvar Tão frio estou Me salvar Alguém virá, me salvar Alguém virá, me salvar Tão frio estou Estão prestando o abismo dessa solidão Alguém virá, me salvar Alguém virá, me salvar Alguém virá, me salvar Tão frio estou Estou prestando o abismo dessa solidão Tão frio estou Estou prestando o abismo dessa solidão E aí